sim aí pessoal do meu canal tudo bem aí eu meu colega fazer uma filmagem agora à noite e numa casa com fama de ser mal assombrada mais uma casa aí com fama de ser mal assombrada só que agora nós vamos à noite né eu não tenho coragem de vir sozinho então meu colega estava vindo para esses lados aqui me convidou para vir junto e vamos fazer essa filmagem à noite aí vamos ver o que vai dar aguardem no vídeo aí e boa sorte para nós valeu e aí pessoal estamos chegando no local tá meu colega aí parece que está com pouco medo também e vamos lá caminhando bastante tem um mato fechado aí e os bichos já gritando e vamos lá vamos para essa aventura vamos lá colega vamos lá aproveitei a carona dele porque veio se zlada aqui eu tô tudo arrepiado não adianta o que achou aí ah ah algo há poucos dias E aí a casa Ui, me arrepiai tudo já Eu não venho sozinho aí Mas nem que me pague Ô de casa Ô de casa Você não tem ninguém em casa que sai pra fora Diz que tem que sempre conversar Quando chega Então aí pessoal A casa tá aí Não dá pra ver muito a minha Minha máquina aqui Minha lanterna Na verdade não tá muito legal Mas eu não venho de noite sozinho aqui Mas nem que me pague Olha aí Vamos brodear a casa Vai na frente ali Só pra nós garantir Se der alguma coisa Dá em você primeiro, né Espera Deixa eu filmar aqui dentro Tudo Meu cara O que que tá achando aí Legal, legal Não te dá um arrepio Uma aventura Uma aventura dessa aí é top Dá um oi aqui pro pessoal do canal aí Você é meu amigo Boa noite galera, tudo bem? Dá um like lá se gostar do vídeo, né pessoal É uma aventura aí à noite E essa casa aqui Com fama de ser mal assombrada Já tá comprovada E tamo aí Eu e ele aí Pra desvendar algum mistério aí Se der algum Barulho diferente Alguma coisa Mas aqui parece que tinha gente Opa Susto Avisa quando vai bater alguma coisa aí Porque Coração não é de ferro não Vou dar uma tontura Cuidado onde pisa aí, né Fazia tempo que eu queria vir Nessa casa aqui à noite E nunca Deu a oportunidade De conseguir vir aí Mas hoje Com a ajuda do meu colega aí Me encorajei de vir Vim na casa aqui E é comprovado Que essa casa aqui Já Muitas pessoas Já ouviram barulhos O que que tem na janela ali, irmão? O que que é aquilo lá? Tá parecendo a cabeça Cuida aí No chão, hein Aqui, pessoal Um forno de barro Aí, ó Vamos voltar por lá Porque aí tá perigoso Vem Que lado é isso aí? É uma área? Aqui é uma área Um banheiro Banheiro aqui? É Cuidado aí Gente, que lugar Olha aí, ó Olha aqui Uma mochila ali, ó Uma bolsa ali, ó Uma bolsa de couro Antiga Barulho Em roda Pois é, também tô ouvindo barulho É no mato? Em roda aqui da casa Aqui é a frente da casa Olha aí, pessoal Mas olha Eu não posso mostrar agora, mas Tô tudo arrepiado aí Tudo arrepiado mesmo Ali antes, na janela Parecia que tinha uma cabeça Vamos ver aqui Vamos descer O que que tem aqui? Uma escada Olha ali, ó Uma janela Olha um porão Nossa Será que vamos olhar aquele porão ali? Pessoal, aqui Essa casa aqui, ó É muitos, muitos anos Que tá abandonada A fama dela Realmente é de ser mal assombrada Tá? Só que nunca ninguém veio aqui à noite E eu sou Eu não sei se não sou o primeiro Eu e meu colega aqui, né? Que tamo ouvindo à noite aqui Primeira filmagem que eu vejo Ou alguém falar Nunca ninguém falou que veio à noite aí Agora eu tô ouvindo à noite E tô filmando pra vocês Pessoal, nós vamos Eu vou descer aqui, ó Deixa eu Vou ter que me ajeitar Porque tá perigoso resbalar Eu vou parar um pouquinho o vídeo E já volto aí Com vocês pra mim Filmar o porão ali Mas com certeza Meu colega vai na frente, né? Eu não vou ir Depois ele vai e eu vou Pessoal Então nós estamos aqui Na frente Do outro lado da casa E Nós estamos decidindo Se entramos embaixo desse porão Esse buraco aí ou não Tá meio Ó Escutou? Barulho? Não De sério? Viu? Tu escutou? Tropeu da gente? Gente, deu um barulho na casa aqui, ó Tu escutou ou não? Viu? Aqui dentro, ó Deu um barulho Tu escutou ou não escutou? Aqui dentro, ó Não, então não vamos entrar já Espera um pouco Vamos pra baixo aqui Gente do céu Ô, de casa A outra frente da casa Viu? Escuta esse barulho aqui, ó Desse canto aqui, ó Ó Viu? Tem alguma coisa aí? É tipo, não sei Ali outra janela, ó Parecia um passo, né? Uhum Deixa eu Tiro uma minha lanterna aqui Só um pouquinho Eu só voltei aqui pra Pra filmar aqui na Na entrada aqui do porão Só que o meu colega e eu Achamos que não seria bom Porque tem Madeira caindo aí E nós escutamos antes um Tipo, um barulho de um pé De alguém caminhando Talvez seja um bicho aí no mato e tal, né? Nunca se sabe Mas foi Parece que saiu aqui de baixo Aqui de dentro Aqui, não sei Mas enfim Vamos dar mais uma verificada aqui De redor aqui O que que tu acha? Vamos filmar um pouco mais na frente da casa aqui? Sim Pegar um pouquinho aqui essa frente Mais aqui de casa Mas olha pessoal Arrepiou Arrepiou mesmo É uma casa construída de tijolo à vista É É Não tem nem o que falar aí, né? Não tem nem o que falar aí dentro Uma casa muito antiga E bonita, né? Filmar um pouquinho do porão aqui Gente do céu Mas antes arrepiou, viu? Arrepiou mesmo Eu Sinceramente Eu achei que tinha mais uma pessoa com nós aí Sinceramente A gente fica até meio sem o que? Sem um pouco Ter assunto, né? Ah, sim? Vamos lá Vamos pegar a frente da casa ali E acho que deu, né? Porque Gente, tá Nem Eu não trouxe o relógio Mas já é Tá tarde já, eu acho E olha o silêncio Escuta o silêncio dessa casa Parece que nem o silêncio tem uma placa lá Tem uma placa lá em cima Ó Vem aqui, sim, mas perto aqui Gente, tá Um silêncio só aqui, né? O que que tu me diz? É um silêncio total, né? Também aqui, ó Longe de tudo Não tem ninguém aqui Que a gente Até que a gente saiba, né? O que que é ali em cima? Marcado aproximadamente Mais de 120 anos 140 anos Mais ou menos O que que é ali em cima? Olha lá, ó É um rosto, ó Ali, ó Parece um Parece um Um rosto Um braço Um Hã? Um olho Uma caveira? Uma caveira Será que não é isso aí que assusta as pessoas? Também pode ser, né? Olha aí, pessoal Então tá aí, ó Vamos se despedindo aí Meu colega aí Uma boa noite pra todo mundo aí Gostou da aventura? E conto na nossa aventura Gostou da aventura, Juliano? Top aventura Top, né? Legal Só ficando agora Bem com cadaquilo lá, ó E vamos tentar desvendar o que que é Meu, agora é que eu vi isso ali Mas tudo bem Bom, assim, pessoal Então eu vou encerrar o vídeo E espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no meu canal no YouTube Vocês iam visitar essa casa aí Que tem fama de ser mal-assombrada, né? Como eu falei antes do começo Não vimos nada errado Só aquela imagem ali em cima Que tá chamando atenção agora Na hora que nós estamos indo embora E aquele barulho Dentro lá que Dentro da casa Aquele barulho foi nitidamente Dentro da casa, tá? Talvez não apareceu na Na filmagem O barulho Talvez não vai dar Por causa do áudio É meio baixo Mas Deu barulho sim Deu um barulho dentro de casa Um barulho tipo De um tropéu assim De uma pessoa caminhando E só tá eu e o Juliano aqui Eles sempre Vocês viram o vídeo Tava sendo na minha frente Sempre junto E E confessem que eu tô Tudo arrepiado, tá? Do começo ao fim Me arrepiei nessa Nessa filmagem aí E Vou Vou finalizar E vou Assim que der Vou fazer outra filmagem à noite E já é essa aqui Se não me engano é Minha quarta casa Que eu filmo à noite Só que não com fama De ser mal-assombrada Essa é com fama De ser mal-assombrada E é bem sinistra mesmo, tá? Pessoal Vocês estão vendo o vídeo aí Talvez não estão Não estão achando Que é Mas é sinistro Que o meu colega aí Também É cheio de coragem E ele balançou antes ali Não adianta ele não dizer que não Porque eu vi que ele balançou Né? E quem que não balança aí Numa aventura dessa aí Que já tem fama Tudo, né? E aquele barulho ali Que nem filmei a escada aqui Aquele barulho lá dentro Lá Então já teve relatos aí Teve testemunhas aí Que viram algo Então Graças a Deus não ouvi nada Porque se eu visse Acho que eu ia desmaiar Né? Porque eu Sou homem Mas Mas tenho medo Né? Mas enfim Tamo aí Valeu pessoal Então um abraço a todos aí E se gostar do vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal aí Um abraço E até o próximo vídeo aí, tá? Tchau